Seguinte, haha, ou, só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixou o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo por favor, obrigado, e agora, se você for novo, seja bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo, não esquece de comentar, porque também é muito importante, agora sim, Bora pro vídeo, haha Eu tô fazendo minhas pokébolas E é assim que eu começo a minha grande videozinha Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo Peraí, mano, cadê vocês aí? Opa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Pokémon, o Parque Pokémon E hoje eu tô aqui com muita gente, de novo com o Breno e o Luiz aqui Como é que vocês estão, velho? Opa, meu bem Beleza, beleza, e também com o Bruno, que tinha desaparecido no último episódio, aí Bruno, como é que você tá, velho? Tava namorando, quer dizer, eu tô... Olha, tava namorando, vocês viram, né, galera? Então, mano, como eu tô começando mais um vídeo, essa grande série épica que vocês adoraram Vamos ver o seguinte, deixa o joinha, mete o like, mano, mete o like Se bater mil, eu trago mais um episódio o quanto antes E, mano, se bater mil, vamos fazer uma aposta aqui Eu trago mais um episódio amanhã, beleza? E, galera, muito obrigado a todos vocês que comentaram aí no meu Instagram, mano, pediram um salve Eu vou mandar salve pra todo mundo que comentou Então, vamos que vamos Aliás, mano, quem quiser salve, comenta na minha última foto Curte ela e me segue no Instagram Que eu vou mandar um salve pra você aqui nesse vídeo Então, durante o vídeo aí, eu vou mandar um salve pra geral Mas, como eu tô aqui no início do vídeo, eu vou aproveitar e vou craftar minhas Ultra Balls E, galera, eu fiz muita parte de Ultra Ball aqui, velho Ô, louco, mano, eu vou correr pra você de novo, hein, mano Ah, não, mano, correr é elegante, galera Deixa o like, nossa, esse correr é muito mais bonito que os outros Tipo, ele é gigantesco, vermelho Bom, deixa o like e se inscreve, mano É sério, se inscreve, por favor E deixa o like, mano, é muito importante mesmo Cara, o que o Papai Noel tá na nossa casa, velho? Nossa! Mano, entrou muita gente, entrou muita gente na nossa casa, sério Eu acho, Botem, que a gente deveria aproveitar a noite pra capturar algum Pokémon Sim, mas, mano, antes de começar o vídeo, eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer Que no vídeo de hoje, a gente fez um Aquário Pokémon E, cara, daqui a pouco eu vou mostrar ele Vocês conseguem já ver um relevozinho ali, ó É o Aquário Mas, ô, Luiz, eu queria também deixar bem claro que você grava essa série também no seu canal Então, se eles quiserem ver mais coisas sobre essa série, vai no canal do Luiz E no canal do Breno e do Bruno tem coisas diferentes No do Breno tem Roblox E no do Bruno tem também um monte de série diferente Maluca! E é isso, galera Mano, antes do vídeo começar total, eu queria também mostrar que eu tenho uma Expert Chair Que eu consegui aqui Que eu não sei como é que funciona Se eu não me engano, a Expert Chair distribui o level entre os Pokémons, né? Uhum Eu não sei se ela funciona do jeito convencional Você pode dar pro jeito convencional Não, pior que não Aqui se ativa e acha que vai pra todos, velho Ah, então já é o jeito atualizado Que top, cara É porque tem os dois aqui, mano Uhum Tem os dois Aí agora... Hum Pode falar, pode falar Então, eu ia falar pra gente capturar Pokémon de água, cara De água? É, porque tem um negócio louco A gente tá fazendo um Aquário Pokémon hoje E a galera já tem que ficar ligado Que o negócio vai ser... Olha, esse Farfetch é mais duro que aço, velho Lá vem o Breno O Breno tá com um negócio em mim aqui, galera Eu já tenho um Froak Já tenho o meu primeiro Ô, Bruno, você ainda tá com Froak? É, não Eu tava namorando Não, calma aí Deixa eu arrebentar esse feliz aqui, mano Ô, Garcia Nossa, Bruno Nossa, Bruno Tá, calma aí, calma aí, galera Eu vou arrebentar esse Farfetch aqui Ótimo, graças a Deus Aí, adeus Aí, upou todos, velho Ah, meus Pokémons acabou Tem que pegar mais Bom, eu tô com aqui com 24 Ultra Balls E, mano, hoje a gente vai fazer Capturar Pokémons de água Porque, cara, o Aquário tá pronto Eu vou mostrar ele logo, logo Na verdade, eu vou mostrar ele aqui no início Pra vocês já se familiarizarem, né, cara O Breno jogou outro papel em mim Siga-nos nas redes sociais Nossa, é verdade Instagram, Twitter Contido na NGT Nossa Tem um Pikachu aqui, velho Ah, não Esse é o mais... Ó, de novo Impressiona É lembrar tudo, tá ligado E colocar tudo aí, velho Não, mas é sempre Contido na NGT É fácil pra caramba também, né Mano É o melhor marketing no Brasil, mano É, mano Tudo igual E, mano Olha só O Aquário cheio de pano E ali... Pano Folha E, aliás Já tem um monte de Pokémon aquático aqui, velho Olha o Goldinho, Lizão Eu acho Eu acho que dá pra aproveitar já, mano Já que tem um Porque o que a gente pega Lizão, você parece o Goldinho 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 Não parece não Aproveitando Olha, deixa eu sair daqui Caramba, tô morrendo de assinhar Mano, eu vou botar um basculinho já aqui Aproveitando que eu tenho um basculinho carvanha Já vou acrescentar eles aqui A nossa Aquário, hein, mano Eu acho uma boa, cara Basculinho 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 tá aqui Eu vou botar ele do tamanho de normal Porque é mais legal É, tem que ser China, né Tem que ser China Olha, tem versão Red Blue, mano Red Blue? A minha... Não, não, não Tem versão Red Blue mesmo Tem isso mesmo, cara Ele tem duas versões Uma Red e uma Blue Eu não sei O que que diferencia É a cor Bom, não sei Eu tenho um carvanha também Vou acrescentar ele aqui, né, cara Às vezes eu e a macho Outro é fêmea, né Porque o simbolozinho do macho azul Da fêmea é vermelho Aqui no jogo É, pode ser também Mas eu acho que não, cara Eu não sei não Se tem isso Bom, tá ali o carvanha E o basculinho Já estão aí no nosso Aquário E, mano, olha que negocinho legal Andar pelo Aquário aqui Mó reflexo bonito, né, mano E o zoado Foi que a gente começou O vídeo de noite Você tem três camas, cara É, e... Não, não, é mentira Hum Eu... Calma, ó Tem a minha cama aqui No, no... Na lojinha Pokémon Então, mas... Capturet e Corita Caramba, o Bruno Capturet e Corita Maldito, mano Só por isso Eu vou correr atrás de Capturet Sabe o quê? Hum Mudikarp Corpo Nossa, você era Já era Quantas camas a gente tem prontas aí? Três Tô pegando o chão Da lojinha de Pokémon Não, a Mudikarp apareceu na minha cara Level 20 ainda Nossa, é meu, meu Nossa, Goten Nossa, é meu esse Mudikarp, cara Achei o lendário Achei o lendário, Goten Então, posta aqui, Goten Vem cá Patrate Não, desculpa, Luiz Eu não vou... Patrate Eu não vou perder tempo com esse negócio não Eu vou capturar literal O meu Mudikarp, véi Eu não quero perder tempo, véi Fiz outra cama Boa, Bruno Ele quebrou o chão da casa, mano Danada Ah, Bruno Tem uma floresta E você quebrou o chão da casa, véi Pra fazer cama Ah, o chão é de lã Ô, 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 galera O chão é de lã Tá, mas é só matar Tá bom, vai, tá bom Tá bom, não vou... Não vou julgar o Bruno Nem Ferrando, mano Desse vídeo, não Ele tava com a namorada, né, galera Vamos respeitar, né, mano Estava feliz Luiz, falando em namorada Como eu não sou namorada, velho? Eu quero sempre pergunta, mano É uma dúvida do Brasil inteiro, mano Mano, pra quem não sabe, mano O Luizão tem uma namorada, mano E eles são muito românticos Eu sou homem, eu sou homem, realmente E eu sou o melhor amigo do casal Capturei! Magikarpa? Magikarpa não Magikarpa, eu respeito Magikarpa é sacanagem Não, hashtag Magikarpa nos comentários Pelo amor de Deus, hein Isso aí, mano E, mano, eu percebi que realmente, Luizão Upa tudo, cara Com esse XP Ah, eu literalmente Passa o XP Pra todos os meus pokémons Olha, você vai emprestar isso aí, mano Nem ferrendo, piado Tem cama pra geral Eu já estou dormindo Nossa, você tá até lagando um pouco aqui Ah, olha, cara Mandando as vezes aí no chat Vou aproveitar também Vou deitar E eu acho que a galera Que assiste essa série também Já percebeu Que eu durmo no teto E outra coisa É... A série tem vídeos de 20 minutos Então a galera pode curtir Ó, vocês vão deitar ou não vão, mano? Eu já tô chegando agora Ah, não, mano O Breno nunca quer dormir, véi Não, porque antes, ó Tem que fazer um negócio aqui, ó Não, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos dormir, véi Tá bom, tá bom Não dá Eu queria dormir no teto Literalmente, mano Não deu Não, não, impossível Mano, você vai ver Vai ficar de noite de novo Você vai ver eu dormir no teto Aliás, cara A gente não tem casa A gente vai precisar construir uma casa Galera, como que a gente deveria fazer a nossa base principal? Não as jaulas Dessa vez, esquece as jaulas Como é que a gente deveria fazer a parte principal? Dentro de um foguete? Dentro de um prédio? Sei lá Como é dentro de um foguete? Calma aí Como é que... Como é que a gente vai construir isso aí? Eu não sei Mas se a galera comentar, a gente faz Aliás, comenta isso no meu Instagram, né, cara Comenta lá Que se você ganha um salve já Já fica melhor Bom, eu vou capturar mais Pokémons E, aliás, eu tenho que pegar minha Magikarp Pra mostrar pra vocês, né, mano Mostrar Já coloquei lá, mano? Que que é ele lá? Não, ele lá no... Mano, sabe o que eu tô pensando, galera? Aquário! Ó, eu vou perguntar pros inscritos Se eles querem fazer isso Eu tava pensando, mano Em botar o nome dos Pokémons Com o nome dos inscritos Porém Cara, como ia ficar muito bagunçado O nome, tipo, direto Ia ser vários nomes Ia ficar muita gente faltando Mano, eu tô pensando Em quem virar membro Ganhar o nome de Pokémon aqui na série, velho É verdade, hein? Ia ser mais organizadinho É, mano Ou o nome que ele quiser Exatamente Ou o nome que ele quiser Então, eu vou ver esse negócio de membro aí, galera E vocês vão poder virar Aí, botar o nome dos Pokémons Fechou? Qualquer nome que você quiser Inclusive o seu, né? Mas, muito bem Vamos lá, então Eu vou te pegar Onde tem um PC Pokémon? Eu tô falando que tem PC Gamer Uai Então Onde tem PC Pokémon? Não tem Caraca, a gente vai ter que craftar, velho É, meu ticorito também Nossa, tá lá, mano É meio triste craftar isso, hein? Não, não É de boa Quando eu craftar um PC Mas, caramba Tem que craftar um PC Aí sim é chato, hein, mano? Realmente, cara Realmente Nossa, o outro Pial de alô Vou aproveitar, então Já vou Capturar mais um Pokémon de água Já que eu já vou pro PC Então, eu não vou nem perder tempo A galera já tá louca Porque eu tô metendo maluco aqui, velho Tô metendo maluco Já vou atrás de mais um Pokémon de água E, mano Hoje é o dia dos Pokémon de água Já que temos um Aquário Pokémon, velho Isso sim Mano, você tem qual Pokémon no Aquário? Tem o Cravanha E o Basculim Você incluiu os Pokémons que spawnam lá, né? Então, acho que eu vou pegar um de água também Porque eu tô precisando de um Pokémon de água Cara O meu primeiro Pokémon Shire da série Foi um Basculim Todo mundo junta um Pokémon muito louco isso aqui A jornada Pokémon sempre está cada vez mais louca Onde você tá indo, Belen? Eu acho que é uma coisa épica O primeiro Pokémon da série ser um Basculim Porque nunca, em nenhuma série O primeiro Pokémon Shire, é Nunca É só na nossa, só Ô, Belen, onde você tá indo, Belen? Eu tô indo aqui pro Pântano Porque aqui também dispara muito Pokémon de água Nossa, eu vou atrás do Belen, galera Opa, Poké Chast Ah, você tá Poké Chast dá um negacinho lá, Belen Ah, é, né? Poké Chast em cima da Casa Fantasma Bom, muito bem Aqui no Pântano Geralmente tem Pokémons legais O que eu queria era o Gudra É verdade, ele tem o Gudra Ó, um Crawfish É, um Crawfish é uma boa opção Um Crawfish Luizão, Luizão, português In the Rousers Ho 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 Que Luizão, o que você tá querendo dizer pra nós Isso daí, velho? Eu não sei também, cara Mas é isso Alright Eu ia falar, velho Acho que era How are you, tá? Alright, my friend Ah, não, você tá passando os limites Mano Sentiu o Gudra, tem Sentiu o Gudra, tem Veio Nossa, você respeita, pai Foi? God tem no Crawfish, cara Nossa, de rocha Eu tô vendo um otário aqui, mano Passando pela... Atrás de mim Mano, você... Ainda bem que eu tô na frente, né, mano Eu tô fazendo pouquê balas pra mim aqui Mano, que vontade de meter um soco Nesse Crawfish aqui, velho Que vem mexer o saco Chamou, né, velho? Mano, eu tava querendo passar O Crawfish não deixa eu ir embora, velho Pô, tem um Pokémon que eu gosto muito aqui Eu acho que eu vou pegar ele, cara Deixa eu ver Qual, Luizão? Fala pra nós aí O Huper, eu gosto muito dele Ah, o Huper tem aqui Ele é de água, né? Ele é água... Mano, sabe o que que me lembra o Huper? Burger King, mano Me lembra também? Não, não, não Um dia o Bruno me deu um monte de desconto de Burger King, sabia? Na vida real Rapazada, achei outra torre fantasma aqui Sim, tem dois, tem dois Tem duas Tem duas Isso é muito louco, mano Mas, bom Tipo assim, gente, então Vamos pegar Vou pegar o PC Aliás, o que que é isso? Conquista que foi essa, velho? Eu... é porque eu... não sei o que aconteceu Deixa eu ver aqui É... captura um Pokémon com uma Pokébola Nossa, que conquista mais mil É que a minha, tá ligado? Eu... que eu capturou o Larvitar Foi com a outra bola Eu nunca tinha capturado uma bola Ah, é? Falando nisso, o Luiz gravou o vídeo dele Então ele capturou o Larvitar, velho Isso é muito louco Porque no vídeo dele ele capturou o Larvitar Acho que vocês nem sabiam disso Então é bom vocês assistirem, Luiz Por causa disso também Mano! Um baita Dolphan, velho Não, eu não deixo passar um Dolphan Mano, eu não... Não, mano, acho que eu vou formar um time de batalha É muito louco, velho Mano, o Dolphan é fera, velho Galera, eu vou fazer uma liga Pokémon só na série, velho Eu tenho que formar um time de batalha que o Ash formaria Um time que você olha não tem sentido nenhum Mas você vai ver a forte Né? O do... Mas não, mas é que tá A questão do Ash É que no XY ele tem um time do caramba, velho No XY? Porque no resto... Não, não vem O Pokémon dele não evolui, galera Não, galera, gente, convém Não, mesmo Mas daí, cara O cara tinha um Greninja O cara tem... Não, na verdade No XY, pra quem assistiu o anime Sabe que ele evolui sim, velho Sim, sim Mas eu queria muito, cara Que o Charizard... Que ele... Que o Meg evoluísse o Charizard dele, mano Ia ser muito... Cara, Luizão Nunca vai acontecer, velho Ou vai, sei lá Bom, se o Luizão tiver pra ver no futuro Foi mal, galera É... Foi mal, galera Imagina, galera Dá uma olhada Quem tiver assistindo no futuro E se o Ash... Mega evolui o Charizard Vocês me avisam aí Bom, vou tentar capturar esse Dolphan Porque o Breno uma vez disse Que o Pump parecia o Bruno Então o Dolphan parece o Super Bruno Mas se você falar que não parece Tá mentindo também, né? Ui, ai, ai Bala na agulha Bala na agulha Big na agulha, meu irmão Ah, Dolphan Não quis? Não tá querendo Mano, aliás Alguém sabe me dizer Em que level evoluiu Rock Ruff, mano Rock Ruff, tá Eu sei que é Rock Ruff, galera Não vai comentar que tá errado Cara, eu não sei É porque Sun Moon, mano É muito recente Ainda não... É, não fica na cabeça, velho Não fica na cabeça o Sun Moon, mano Rock Ruff Pô, enquanto eu vou capturando Esse Filha da Mãe, cara Eu vou aproveitar, mano E vou mandar muitos salves Mas eu acho que ele não vai entrar, galera Então eu vou mandar muitos salves pra vocês Mano, só vou confiar que ele entra nessa, galera Bom, vou mandar muitos salves pra vocês Vou mandar bem na voz, hein, galera Vamos lá Gustavo, Olavo Miguel, 555 Mate Maceiro, 03 Lucas Jean Júrez Mendonça Arthur Machado Luiz Fernando West West Dag Gustavo G 1209 Afonso 232 Tamo junto, mano Mano, muita gente comentando Olha Oswaldo Neto Augusto Ferreira Pedro Paulo Mano, nossa senhora Galera Muita gente mesmo Cauê Black E José Caio Leite Pinheiro Tamo junto, mano Valeu Vocês todos aí Pediram salve no meu Instagram Então, mano Pode pedir mais Nossa, até bugou meu chanque aqui, cara Mano, pede salve lá Me segue Curte minhas fotos E é isso, mano E eu vou Sai fora, Luizinha da mãe Galera Se Luiz roubar, mano Sabe o que vocês podem fazer? Deixar deslike no vídeo dele Deixa deslike no vídeo dele agora Agora Tô brincando, galera Tô brincando O cara com muito medo, velho Caramba Caramba Eu tô nem com uma só, velho Eu tenho Só ficar pra você, mano Não, eu vou pegar Você pega o Pokémon aí, mano E agora casa com ele Que agora eu não quero mais Nossa, cara, velho Não quero mais Só por isso Eu vou capturar o Mewtwo Depois dessa aí É um Mewtwo Eu aposto que a galera Deve jogar esse Pokémon E ficar com muita raiva Ele que rola o Pokémon, velho Oh, achei um Donphan também Mano, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer esse PC Porque eu acho que a gente Não tem muito tempo pra perder, né Vamos fazer o PC logo Vai, bora Mano, como eu ia explicando Eu fiz o PC aqui Eu queria ver um comentário De vocês aí Pessoal que vai visitar o parque futuramente Já que a gente vai liberar Esse mapa no final da série Mano Na moral Como que pode ser o nome do parque? Comenta lá no meu Instagram Ou nos comentários do vídeo mesmo Pode comentar em qualquer lugar Que eu vou ler Comenta aí qual poderia ser o nome Literal Do nosso queridíssimo parque Porque, ó A gente já tem um aquário, cara A gente já tem um aquário E já temos um Corfish E um E um Mudkarp, cara Olha esse Corfish, mano Level 5 E o Mudkarp Level 1 Nossa, o Mudkarp eu vou ler, cara Uh, Goten Achei Pokémon aqui aquático Mano, não sei se ele Tá adequado Vou botar no aquário, hein Depende, cara Como é que é? Boazel Tá, mano Então vou capturar Tá, muito Na verdade, mano O Boazel é muito louco, velho Mano, quem gosta do Boazel? Todo mundo gosta Então, tava perguntando Se ele ficaria dentro de um aquário Se ele ficaria dentro de um aquário Realmente, todo mundo gosta É que o Boazel é o style, né, mano Aí, captura de primeira Mano, eu tô querendo batalhar aqui Usando o meu querido Mudkarp, galera Por quê? Porque vocês estão se perguntando Por quê, mano? Literalmente Eu ganho level com todos os Pokémons E se eu evoluir O meu Mudkarp Ele vai evoluir Pra um Pokémon legal, mano Oh, verdade Muito legal Mas, Goten Você não precisa batalhar em si Tá ligado, mano? Porque o Mudkarp Ele aprende takeo Pra batalhar mesmo Só o nível 15 Mas, tipo O meu tem takeo Já tem takeo? Então, eu achei que Só o XP Share Já valeria, tá ligado? Não, sim Eu joguei ele sem querer Mas Oh, Goten O que? Você podia ter um Gare do zumbi, hein? Poderíamos Isso aqui lava, velho Não tem lava Não tem lava aqui perto? Tem A gente mora do lado Do meu de montanha Tem lava pra caramba aí Nossa, mas será que tem lava? Oh, seria da hora, hein? Não sei, não Acho que eu vou passar Sem querer aqui, então Ih Faz tempo que eu não vejo Gare do zumbi Mano, pode ser mais à frente Mas agora Acho que eu vou ficar Com o Gare do zumbi comum, hein, mano? Beleza Acho que o Gare do zumbi comum Por enquanto Manter o padrão, tá ligado? Eu ganhei um ataque Chama Soak Vou tirar Hum Ganhei um ataque novo aqui Cara, aliás O Core Feast Eu vou pra level 9, mano Bom Já que eu consegui, Beno Não matar o meu Magikarp Vamos ver se eu acho lava Achei 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 olhando pelo mapa, velho Boa Achei olhando pelo mapa É agora, mano Vamos fazer o Magikarp zumbi Pra quem não sabe O que é o Magikarp zumbi É o Magikarp que é zumbi É Literalmente isso Acho que uma coisa mais da hora Que o Magikarp zumbi Magikarp zumbi não Um Gare do zumbi É um Gare do Mano, o Magikarp zumbi O que que ele tem que fazer? Ele tem que ficar com 1 de vida? É 1 de vida, se não me engano, né? 2 de vida Eu não sei, mano Pior que eu não lembro, velho Oi, filho da mãe Oi, filho da mãe O que é? 1 Beleza, agora não foi? Ué Nossa, tem que evoluir ele quando ele tiver com 1 de vida Será? Não, era isso? Não Não, você tem que jogar ele na água, não era? Bom, vou tentar Ele ficava com um xizinho no olho, não era? É isso, isso É, ficava com um xizinho no olho Aí já era Aí tu evoluiu ele Mas não ficou não, cara Não? Ah, então Eu acho que ficou rigido, será? Não sei Corrido, não era erro não, velho Era oficial, né? Se eu não Não terem feito uma textura toda pra ele Hum Sei lá, cara Não sei Vou tentar continuar upando ele aqui Que ele, né? Ah, vou aproveitar e voltar Com esse Filha da mãe Que ele leva 17, ó Vamos lá O Lampen tem um pacão muito forte Que eu tenho, velho O Lampen tem um pacão muito forte Que vai ajudar a gente A conquistar O grande Má de Carpa Ó, boa, boa, boa Opa, mano Não tá upando, cara Que level é esse, mano? Tá demorando pra upar? Sim, mano Caramba O bichão tá Tá demorando pra upar Não tá querendo, não, velho Caramba, velho Então, tipo Toma, toma Ele fez infinito, quase Aaaaaaah Respeita O Má de Carpa Respeita o Má de Carpa, velho Respeita o Má de Carpa Ele é grande, viu, mano Ele é grande Ele vai ficar louco, mano Vou ficar de longe Pra ver essa evolução E, mano, olha Mais um Pokémon Pro nosso Aquário Só que esse aqui Eu acho que ia ficar fora do Aquário Nossa Nossa, que lindo, mano Calma aí Deixa eu montar ele É muito fera, velho Nossa, como é que eu canto ele com ele na água Não dá, velho Não dá, não dá Não dá, não dá Pra andar com ele na água, não dá Bom, vou acrescentar ele, então, ao nosso Aquário, mano E, olha, achei um Pokémon legal Nossa, tem um Boss aqui, velho Realmente, mano Um Boss cabuloso, velho Furret Calma aí Você tem uma vantagem, né Que você é fantasma, né Então ele é normal, epá Normal não tem muito É, meu queridão Vou usar até um raio confuso nele Não sei o que você pediu, mano Cara, será que só vencer um Boss Eu ganho o Master Ball? Tem chance Tem a chance Mas acho que esse aqui Não sei Tem que ser um certo Tem que ser um certo Boss Se eu não me engano É o Boss lendário Tem que ser o Boss lendário Que é o vermelho Isso mesmo, cara Então, mano Esse aqui vai dar alguma coisa pra mim É, vai dar item bom Isso a gente sabe Porque Boss é bom pra caramba Deu alguma coisa? Deu dois negócios Deu um Choice Scarf Não sei o que serve E um Leader Olha, um Cupitar Nada de útil Nada de útil Olha o Patrath aqui Cupitar Oh, o que foi, Bruno? Goulton Goulton Doida de Sol Nossa, onde? Nossa Na floresta, na floresta, né Não, não, não Bioma de montanha Ô, filha da mãe Gato maldito Tem um pequenininho aqui Leva 21 E um maiorzinho Leva 23 Nossa, galera Desculpa Por falar mal do gato O gato do mal aqui Mas é que, mano O Tô lá indo pra ver o Abissol O bicho para aí Pra uma batalha, mano Não tem como, mano Não tem como Essa versão tá muito chata Esse Pokémon chamando a gente Pra uma batalha Precisa de um Repel, sabe Mas é que, mano A gente não conseguiu um Repel ainda, véi É, mano Travei o Abissol aqui O que eu tenho Mas agora eu não sei onde tá o Abissol, velho É difícil de fazer Repel? Como é que eu vou aí, Breno? Cara, ele tá naquela pista Que a gente sempre vai, tá ligado? Hum, tá Primeiro eu preciso morrer, então Pra encontrar o lugar Bom, eu vou até o Breno, galera Vamos lá Galera, chegamos aqui E, mano Não tem tocha Eu vou levar na minha mão já Pra mim sair enxergando Eu tô colocando aqui Pra ele tá passando Ativar o Dynamic Lights aqui Beleza E, mano Abissol, cara Que é um Pokémon Que tem mega evolução, mano É muito bom ter ele no time Principalmente em que for batalhar contra alguém Pega ele lá de cima também, véi Esse aí, pequenininho Ô, Luizão Pode pegar se quiser É, Abissol Abissol Eu consigo, né Mas, além disso Tem uns Pokémon muito bacanas aqui também, véi Mano, é porque de noite, cara Esse Bioma aqui é o melhor Bioma de todos, mano Tirando o Mesa Não, sei lá Ele acha que esse aqui tem Pokémon Que, por exemplo O Mesa tem alguns tipos de Pokémon Aqui tem outro, tá ligado? É, mas Fala não, Salamencezinho, né, mano Salamence, Metaglota Bota-se lá no Mesa É, então God Tem Oh, my God Nossa, cê é louco, mano God Tem, véi É o Deus É o Deus É o Deus É o Deus Cê é louco, véi Muito bolado, mano Véi, ó Vamos ver aqui Aproveitando, já que eu tô aqui nesse Bioma Tem aqui um Larvitar Mas o Luizão tem Eu não quero capturar o Larvitar Que é um Pokémon Sei lá, cara Eu tenho um Abissol E vou ter também um Larvitar Sem Clarvitar Já vim pra batalha Me encheu o saco, já Já tá querendo sair na mão Olha o Mienfo O Mienfo é mó legal, véi O Mienfo é legal mesmo É o... Gato Guaraná É o Guato Guaraná Que Guato? É la guapa mole Não, é Gato Guaraná É o grande Gato Guaraná Esse Abissol tá de sacanagem Mano, na moral Só quem assistia as antigas séries de Pokémon Vai lembrar do Gato Guaraná, mano Comenta aí quem lembra, galera Pô, o Gato Guaraná Levou o God Ten também Porque o pai é pai, né, filha Véi, só eu que não consigo dar God Ten, mano Já é milésima vez Só dei God Ten Não é que é só você É que o nome já diz, né Nossa, eu passei lá do Lisão E foi pinho, Pokébota É uma Lisão Ô, Totodile O louco, aonde? Aqui onde eu tô também É Pokémon de água Muito bom, mano Deixa eu ver aqui Você quer ele? Quero Quero aproveitar Mas eu ia pegar alguns Pokémon de água Mas acabei pegando muitos pro Aquário, véi Exatamente, mano Tem muito mesmo Inclusive também tem uma aqui Depois a gente coloca É O do Lisão também é o Ruper Ruper, Ruper Bom Olha mesmo Totodile, mano Aliás, eu vou Mano, sei que eu tô Totodile aqui Agora eu vou tentar ativar aquele bagulho lá De aparecer o Pokémon Sabe no No mod O radar O radar Cara A gente devia fazer uma jaula só de iniciais Porque, tipo, eu já tenho O Charmander E o Então, mano Só que Ah, funciona mesmo Totodile aqui, ó Que eu vou seguir ele Aqui, ó Ai, que legal, mano Funciona mesmo Mas o que eu quero fazer é uma jaula de Pokémon babies, velho Bebezão E aí, mano A gente bota os Pokémon tal assim Eles E, mano Esse aqui vai ser difícil capturar aquele inicial, véi Tira o Totodile, se tacar dentro da ravina Eu vou ficar muito bravo Eu quase me joguei, véi Eu nem vi esse negócio aqui, cara Não, Alisão Não me fala um negócio desse, Alisão Agora eu vi Ah, não Você tá atirando Você tá atirando, Totodile Vem cá, vem cá Meu Deus Olha, eu tô acertando literalmente nele Ele não tá indo Ai, pronto Tem que tentar na sombrazinha Vamos lá, Totodile Hum, foi por pouco Ele queria entrar, mas ele falou Não, não vou, não Ele vai se jogar, eu tenho Cuidado Vai, sim, rapaz Respeita, tio POOOOO God, God, God Nossa, o cara tá muito pai Vou até me tacar aqui Nossa, meu Deus Tchau, Gotei Bom, de volta aqui pra casa Aproveitando Nossa, onde o Breno tá dormindo, mano? O Breno tá querendo me copiar, galera Aqui, ó Mas essa ideia foi minha Mas não foi, mano Não acredita nele É mentira Não acredita nele, galera Caramba, mano Aqui Nossa, você tenta se jogar, tá ligado? E você não conseguir ficar com o coração, tá ligado? Nossa, Luiz Com o meio coração Finalmente terminei minhas Pokébolas Nossa, o cara Ô, no final do episódio O cara O Bruno tá vivo No final do episódio O cara terminou a Pokébola E, mano Tanto Adaiu pronto Muitos Pokémons aquáticos prontos E, velho Eu vou colocar agora Nosso querido aquário Mano, valeu muito a pena esse episódio Esse episódio rendeu demais, velho De marido Verdade, hein Agora é um pack de Pokébolas Pelo amor de Deus, Bruno Ô, Bruno Você é Outra vez que o Bruno Nem tá com o Froak, velho Talvez E agora é um Ratatá Mano, eu tô quase pegando o Charizard Tá na metade do caminho já Ai, o cara até comprou o candle Ô, Bruno Pela amor de Deus Mentira É o Ratatá bonito Eu vou mostrar pro que eu tenho Cadê você? Não, não, não Tô dentro do aquário Colocando o Totodile É o Ratatá de Alola, velho Eu sei que é É ele mesmo Eu sei que é o Ratatá de Alola Porque ele é muito bonito mesmo, velho Ele é tipo Dark, velho É isso mesmo Eu acho um Ghastly, galera Eu peguei ele aqui, mano Um Ghastly? Ghastly Isso O cara falou Ghastly, mano Aí não dá pra levar a série É isso, velho Ô, Lizão Totodile dentro aqui do negócio Mas o cara é tão difícil Não é possível Nossa, cara Aí sim, velho Mano, finalmente Mano, ficou muito fera Esse Aquário Esse Aquário Esse Aquário Ficou muito louco, mano Já bota o Buizelzão aí também Oh, meu Deus Só se eu conseguir sair vivo, né? Tô ficando sem ar E o Froak Ah, é? O Froak mesmo? E o Hooper também, mano Não, pelo amor de Deus Tá vendo festa Tá, mas ele também pode entrar aqui Porque o outro lá entrou O Hooper Com dois P, esse negócio, mano? É, o Hooper Desisto, mano Com dois O, mano O Boizelzão Aí, o Buizelzão entrou Aí, aí, aí Nossa, galera Vai, Boizelzão O Boizelzão entrou, graças a Deus Beleza? Agora Vamos botar aqui Quem mais? Aí O Hooper com dois O É, com dois O Beleza Então, beleza Vou botar o Hooper com dois O E agora O Hooper também está Não, o Hooper com dois O Foi o que, velho? É, W-O-O-P-E-R Acertei Boa Vamos lá Boa E é isso, mano Tá pronto Só falta o Froak Mas antes de colocar o Froak Nossa, Bruno Não, vou ter que cair aqui Mano, eu tô quase morrendo, velho É, o Bruno tá atacando Mano, o Bruno faz lá no vídeo inteiro E quando faz, me prende aqui dentro do Aquário, mano Eu tava fazendo Pokéball Lógico que eu fiz coisa Pra ele, né, mano Froak Uou, ficou muito fera aqui dentro, velho É, filho Respeita, mano Tá aí com todos os Pokémons ali E muito louco o Aquário Primeira jaula pronta Não, tô muito feliz Muito feliz E vamos ver o que tá escrito aqui Não, esse aqui não é Não, esse aqui não Esse aqui já usei Vai, Boizelzão Não, esse aqui não acredito Mas esse cartãozinho tem que é bonitinho, velho Parabéns Tá começando a caprichar Nos cartões aí Obrigado Mas eu preferi o do Pikachu Ele é meu favorito, mano Ó E é isso, mano É, eu não escolho, né Mas, bom Como é que tá terminando esse vídeo aqui, mano Vai no canal do Whisky agora Depois desse vídeo aqui meu Vai ter um vídeo No canal dele de Poké Park Ou Park Pokémon E o Bruno, mano Como gastou todas as suas 64 Pokébolas em um Taurus Teve que refazer as Pokébolas Nesse vídeo aqui, né, Bruno Não, não dá Não dá pra quem que tá Mas, bom Que é esse, me salve Manda no meu Instagram Me segue lá também E se inscreve nesse canal Vamos que vamos É nóis Passando a aula do Bruno E, mano O vídeo de hoje ficou muito longo Porque foi muito importante Então, bora pro próximo Comentem suas ideias E é nóis Tchau E é nóis 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 Obrigado.